Se é proibido debochar ou insultar religiões, uma questão que está sendo discutida no Rio de Janeiro, vamos lembrar que satanismo também é religião, e quando um pastor começar a mandar sair o demônio de alguém, a gente pode multá-lo, porque ele está insultando a fé do satanista, já que o demônio também gera uma religião. Quem quiser atacar o demônio, chicotear o demônio, também tem que ser multado, porque está insultando a fé em Satanás. A grande questão é que quando o poder se mete com religião, o resultado é um desastre do Egito Antigo até a Assembleia do Rio de Janeiro.